A deputada Tia Ju promoveu na última quinta-feira uma grande noite de homenagens durante solenidade no Palácio Tiradentes, a antiga sede do Parlamento Fluminense. Durante o evento foram entregues três medalhas Tiradentes, para a juíza de direito, Caterine Nigardi, para o professor de Direito Penal Carlos Eduardo de Apiaçu e para o professor especialista em Direito Internacional Eduardo Manuel Val. Também foram entregues o diploma Tiana Cento C, destinado a pessoas e instituições que trabalham em prol das crianças e adolescentes, para o Instituto Quintal de Ana e o título de cidadão benemérito para o procurador de justiça do Ministério Público, Sávio Bittencourt. Homenageada por sua atuação destacada na defesa dos direitos da mulher e contra a violência de gênero, Caterine atribuiu a honraria ao trabalho desenvolvido durante a pandemia para combater a violência doméstica, que infelizmente atingiu números recordes em todo o Estado. A gente precisa se unir, todos os órgãos governamentais, não governamentais, sociedade civil, para enfrentar essa violência, para parar com comportamentos machistas, tentar diminuir a desigualdade entre homens e mulheres. Só assim que a gente vai conseguir mudar a sociedade. E diminuindo a desigualdade entre homens e mulheres, a gente diminui consequentemente a violência contra as mulheres. Para o professor Carlos Eduardo de Apiaçu, ser homenageado no Palácio Tiradentes o faz pensar em uma casa de leis que se preocupa com o futuro do Estado e na liberdade defendida por Tiradentes. Assim como o líder da Inconfidência Mineira, que dá nome ao Palácio, o professor acredita que o direito penal deve ter na liberdade e na generosidade o grande alicerce de suas atribuições. Por um professor de direito penal que passa a vida lidando com o direito penal, lidando com a execução penal, por exemplo, nos quatro anos que eu passei no Conselho Nacional de Criminal e Penitenciário, com o que tem sido minha produção científica, nada podia ser mais simbólico juntar a homenagem do Estado do Rio com a medalha Tiradentes, com o que significa Tiradentes, com o que significa estar no legislativo, com o que significa pensar, eu insisto, pensar em liberdade, que eu acho que é o sonho, a utopia da liberdade, eu acho que eu posso definir o Tiradentes dessa maneira, ou pelo menos o que ele simboliza. Especialista em Direito Internacional, coordenador de doutorado na Universidade Estácio de Sá e professor associado da UF, Eduardo Manuel Val, nasceu na Espanha e aqui no Brasil construiu sua vida acadêmica e profissional. Val falou sobre a importância do Brasil e do Estado do Rio, por ser considerado um grande player mundial, se posicionarem e participarem das questões globais que envolvem o direito público internacional. O Brasil está retomando novamente o lugar que sempre ocupou, desde o início do século XX, com Rui Barbosa, a célebre Águia da Aia, em 1917, o Brasil é considerado no mundo inteiro como exemplo. Então, lecionar essa disciplina no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro, para mim, é uma honra enorme. E receber uma medalha, como a medalha Tiradentes, com uma simbologia histórica, fundamental, que significa a luta por um Brasil independente, por um Brasil justo e livre, é uma honra que me emociona profundamente. O diploma Tiana Cento Cé foi entregue à Bárbara Toledo, fundadora do Instituto Quintal de Ana, que há 23 anos trabalha com crianças institucionalizadas. Bárbara atribuiu ao ECA o Estatuto da Criança e Adolescente a diminuição do número de crianças que hoje vivem nessa situação. O cadastramento dos menores e os prazos estabelecidos para que a Justiça defina a situação jurídica das crianças são fundamentais para diminuir ainda mais o número de crianças sem família. São muitos avanços, eu fico muito lisonjeada com esse prêmio, mas existe um aspecto nesse prêmio de hoje, nesse diploma, que é nos comprometer ainda mais para a gente não abandonar a luta, porque ainda tem criança que precisa de uma família. E enquanto tiver uma criança precisando de uma família, nós vamos estar aqui nessa luta. O título benemérito do Estado do Rio foi entregue ao Procurador de Justiça do Ministério Público Sávio Bittencourt, que vê no Parlamento Fluminense uma engrenagem importante capaz de aproximar a sociedade civil ao debater temas que são tão caros ao Estado. Se você tem uma criança precisando, criança institucionalizada sem família, se você tem a violência doméstica, são questões recorrentes na sociedade do Estado do Rio de Janeiro, você também tem um parlamento que está aberto a receber, as pessoas trabalham com isso, a debater leis, a debater melhorias. Então não é só o título que você recebe, mas o reconhecimento de uma luta que é importante para milhares e milhares de pessoas. Então o Parlamento está de parabéns por ter essa generosidade. Eu me sinto absolutamente honrado e agradecido pelo título que estou recebendo. A autora das comendas, a deputada Tia Ju, falou sobre a importância de dar o devido reconhecimento a pessoas que trabalham em prol da construção de uma sociedade mais justa no Estado do Rio. Essa casa, a Assembleia Legislativa, a partir dos deputados que ela compõe, está homenageando personagens tão importantes, que tratam de matérias tão importantes e especiais e caras, como você bem disse, para nós e para o nosso mandato. É uma relevância enorme. Trouxemos e fizemos questão de fazer essa homenagem no Palácio Tiradentes, esse palácio que para nós também tem uma simbologia, tem uma história, tem uma marca, tem um registro. E a gente não pode, na minha concepção, homenagear, não devemos homenagear figuras tão importantes que têm dado, a partir do seu trabalho, tanta contribuição relevante para o nosso Estado. Não poderia ser em outro lugar a não ser no Palácio Tiradentes. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.